Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, Bolsa Família cancelado. Atenção todos os beneficiários do programa Bolsa Família. Há duas situações de cortes e cancelamento que vai acontecer agora no mês de março. Muita gente tá espalhando por aí dizendo que foi paralisado essas suspensões, esses cancelamentos. Por isso que eu digo que o nosso canal traz a verdade, a pura e legítima verdade. Tem vários sites falando aí coisas que não tem nada a ver. Eu fico pensando aqui, por isso, olha, temos 21 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. O nosso canal tem 750 mil, mais de 750 mil inscritos aqui que são atualizados, informados diariamente. Só que desses 750 mil, temos 21 milhões que recebem o Bolsa Família, ou seja, mais de 20 milhões de pessoas não tem informação, estão voando. E aí é que entra as fake news. Duas situações. Primeira situação eu quero mostrar pra você. O que a gente quer é dinheiro no bolso. O que a gente quer é dez terceiro do Bolsa Família. O que a gente quer é que você possa receber o seu dinheiro, o seu pagamento. O que a é que não haja redução. O que a gente quer é que haja trabalho pra dar um emprego pro seu filho, que já completou 18 anos, de repente pra você, pro seu marido, que já tem 45 anos acima. O que queremos é bolsa e internet. Queremos mais vagas. Queremos as crianças que tenham direito a 150 até 8 anos. Temos que lutar por isso. mais a informação que o governo vem trazendo é que houve uma alteração. E aí tem muita gente que tá simplesmente voando, né? Na maionese, tá aí. Essa informação que fala sobre o informe cadastro único e renda de cidadania, que diz que a averiguação cadastral unipessoal será interrompida. E muita gente tá entendendo errado a coisa. Eu vou explicar pra você. Então presta atenção. Olha, isso quer dizer que o governo não vai mais suspender ou cortar nesse mês de março? Não vá na onda, senão você corre um sério risco. Presta atenção. Quem tá lembrado em que o ex-governo Bolsonaro fez um pente fino em novembro, dezembro e janeiro, em cima daquelas pessoas unipessoais, pessoas que mandam só? Essas pessoas, as mensagens já estão sendo enviadas. O pente fino tá acontecendo agora, nesse mês de fevereiro e consequentemente mês de março. Essa situação de corte continua. Inclusive, muita gente recebeu essa mensagem aqui, que eu quero mostrar a você e já disse. Essa mensagem é de que gente já tá sendo cortado. Gente que já tá sendo cortado nesse mês de janeiro, né? Mês que passou e agora fevereiro, que diz que mensagem do governo federal, benefício cancelado, a partir desse mês você não vai mais receber o benefício do Auxílio Brasil, porque sua família tem renda maior do que o permitido, pra participar do programa. Para mais informações, procure o setor do Auxílio Brasil, da sua cidade ou ligue para o 121 motivo REGEMAN 24, Código 71. Isso é a prova cabal de que tem gente que tá sendo cortada. Janeiro, fevereiro e consequentemente mês de março. Agora deixa eu explicar uma coisa a você, porque tem gente aí que tá voando. Olha Alex, essa averiguação cadastral do Bolsa Família interrompida, os benefícios não serão suspensos, não serão cortados, não serão cancelados? Proceda essa informação? Então deixa eu explicar logo aqui, tá? O pente fino do Bolsa Família, previsto para ser realizado a partir de março, foi suspenso pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o que muda? Presta atenção para você entender. Essa revisão cadastral, que é parte dos beneficiários do Bolsa Família, estava agendada para os meses de março, abril e maio, com foco em inscritos que apresentam indícios de irregularidades, com isso alguns dos 21 milhões, vírgula 9 mil, 21 milhões e 900 mil dos beneficiários do programa foram notificados, como possível motivo de irregularidades do cadastro. A notificação serviu como alerta para que esses beneficiários busquem atualizar o cadastro único, regularizando o registro. Um dos casos possíveis é pelo cadastro como família unipessoal, ou seja, formada por um único membro. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Social suspendeu a revisão. Isso por ser uma averiguação agendada pelo governo anterior, o que gerou dificuldades para a atual gestão desse segmento, principalmente pela ausência de dados. Com isso, o bloqueio dos inscritos irregulares desse grupo não será mais realizado num período previsto. A pasta deve organizar agora uma nova revisão cadastral, que irá acompanhar a retomada do Bolsa Família. A suspensão não altera, no entanto, a atualização realizada pelos beneficiários que buscaram o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social após a notificação. Os beneficiários notificados por outros motivos, como a necessidade de atualização da carteira vacinal de dependentes ou regularização da matrícula desses menores, podem também buscar realizar atualização para evitar o bloqueio do benefício. O Cadastro Único exige que uma atualização seja realizada sempre que a família passar por mudanças na composição, como alteração do endereço, nascimento de novos membros, saída de novos membros, mudança de renda, enfim. Isso continua. Alex, mas na prática, qual era o propósito da averiguação que foi interrompida? E mais, não haverá mais o pente fino? Bora entender para você não ficar enrolado nisso, viu gente? Tem muita gente aí que está deixando para lá e pode ser cortado sim. Primeiro peço para você dar um joinha, dar um like aqui, é importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações. Aqui ó, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para que? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Então bora lá, a pergunta que muita gente está fazendo aqui, não haverá mais cortes? Aí é que está o problema, tem gente que vai ser cortado, nem sabe. Se for nessa onda, nem sabe. Bora entender? Olha só, a pergunta que muita gente quer saber, depois desse interrompimento, é a seguinte, olha no teu celular, no teu notebook. A pergunta é a seguinte, ó. Então, não haverá mais o pente fino? Errado, haverá sim. O pente fino, proposto pelo atual governo, tem por finalidade retirar do Bolsa Família aquelas pessoas que estão recebendo benefícios de maneira irregular. Isto é, declaram que moram sozinhas, as famílias, todavia não moram. O que está ocorrendo é apenas um desmembramento das famílias, a fim de receber um valor maior do Bolsa Família. No caso, uma mãe, né, que deixou, fez a atualização de ser um filho de maior, e o filho de maior pediu o auxílio e tá recebendo o auxílio, tá, dois auxílios. Uma mulher que deixou o companheiro, nesse caso, não saiu, o companheiro continua na sua casa, pediu o auxílio e recebe dois, o companheiro e a mãe, e a mulher no caso. A suspeita iniciou-se quando o banco de dados do programa foi constatado que havia um aumento exorbitante de famílias formadas por apenas uma pessoa. Isso tudo em um espaço de tempo curto, o que segundo o governo seria algo inviável. Isso é, como o Brasil está passando por uma crise e as pessoas decidem ir morar sozinhas. E aí é a questão, a dúvida começa a aparecer pintar por aí, né? Muita gente aí que fica com essa dúvida. E agora, José, então é o seguinte, olha só, por conta disso, o pente fino irá sim ocorrer e deve terminar até o final do mês de fevereiro, para que em março. O Bolsa Família, de fato, volte uma vez que o Auxílio Brasil nos moldes atuais foi prorrogado durante 60 dias, que é o tempo que Lula precisa para articular todas as novas regras para o retorno do Bolsa, do programa social que é o Bolsa Família. Olha só, o Bolsa Família, de fato, volte uma vez que o Auxílio Brasil nos moldes atuais foi prorrogado durante 60 dias, 60 dias, 60 dias, prorrogado. Pente fino, continua. Pessoal, vocês entenderam o que aqui está acontecendo? Aquelas pessoas que estão recebendo mensagem, notificação para fazer a sua atualização, está valendo a regra. Você poderá ser cortado se não for. Vocês lembram que eu vinha falando que o governo tem pouco tempo para fazer toda análise, todo pente fino em um mês de fevereiro e eu falava que poderia ter uma prorrogação para março? É o que está acontecendo. Prorrogação. O governo está vendo que não vai dar tempo fazer tudo isso em apenas um mês. E aí são duas situações. Aqueles que passaram pelo pente fino em novembro, dezembro e janeiro e aqueles que estão passando agora, nesse mês de fevereiro para março. Então são dois tipos de situações. Lembro, quem for constatado irregularidade, se o governo encontrar algum tipo de irregularidade agora, nesse mês de fevereiro, tchau e benção. Em março será cortado. O governo já deixou bem claro. Há uma suspeita de 2 milhões e meio de pessoas que sim serão cortadas. E já em março vai entrar 2 milhões de pessoas que eles chamam de fila de espera. que eu acho pouco, 2 milhões. Eu acho que tem mais de 4 milhões de pessoas, mas bora acompanhar. Está claro, pessoal? Alex, na dúvida, o que é que eu devo fazer? Houve alteração no seu cadastro? Chegou alguma mensagem, alguma notificação no seu extrato? Você vai receber o seu pagamento. Se chegar alguma notificação, faz o seguinte. Está sendo convocado para atualizar. Vá no Crais. Não pense duas vezes. Corra no Crais e atualize. Alex, realmente esse corte vai acontecer? Houve alteração na renda? Vai. Vocês lembram que o ministro Héctor Dias disse que tem gente recebendo 9 salários mínimos e está recebendo no Bolsa Família? Um salário mínimo custa 1.302, vezes 9. Dá mais de 10 mil reais, gente. Tem gente que recebe 10 mil reais e está no Bolsa Família. Isso é triste. Uma pessoa dessa era para ser processada e devolver com juros e correção monetária para os cofres da União. É irregular. Alex, então, quem não cumpre a regra de 105 reais por pessoa e faz parte da extrema pobreza, será cortado. Alex, quem não cumpre a regra de 210 reais da classificação de pobreza, também será cortado. Vai. Então, são essas situações, ok? Então, você que estava na dúvida sobre esse informe que saiu, então fique atento, tá, gente? Não vá na onda de que estão dizendo por aí, ah, algumas pessoas serão cortadas. A dúvida, sabe aquela história que diz que o seguro morreu de velho? Tá aí, ó. Informe cadastro único que renda de cidadania. A averiguação cadastral do IPC será interrompida. Essa é uma situação que está gerando muita dúvida, muita expectativa. Por isso que tem muita gente achando, ah, eu acho que não vou ser cortado agora em maço. Deus queira que não, que não haja corta. Eu torço que não haja corta nesse mês de fevereiro. Mas já tem gente sendo cortada. Então, eu fico observando um montão de gente aí jogando fake news, espalhando mentira, não sabe nem dar a informação correta. Tem um montão de sites, canais aí desinformados. Aí, resultado, quem não for atualizar, confiando que não vai ser cortado, vai ser cancelado, aí deixa pra depois, termina sendo cancelado. Faz o certo. Se você tiver alguma modificação na sua família, atualize no Crais. Se está próximo de completar dois anos, atualize no Crais. Se você for receber o dinheiro agora, começa nesse sábado dia 11, final do mês 1, na hora que você fizer o saque, aparecer um extrato, uma mensagem no extrato dizendo que você está sendo convocado, convocada pra atualizar, faça isso. Não vá na onda de picaretas que estão espalhando mentiras aí nos sites, em canais. Por isso que eu digo, olha, fique no canal sério, gente. A gente traz a verdade todo dia. Todo dia eu estou aqui. Eu estou há mais de 20 anos trazendo informações. Mais de 20 anos eu sou comunicador, historiador, radialista, pesquisador. A gente faz várias pesquisas nos sites oficiais. Procuramos deixar aqui bem claro. Agora a gente vê que tem muita gente espalhando fake news aí. Quem não lembra do Vale Gás que ia acabar? Teve gente que espalhou aí. O Vale Gás vai acabar e teve mesmo muita invisibilidade. Eu fico, rapaz, como tem gente que gosta de assistir gente em mente, gente que gosta de espalhar fake news. Teve outros aí que disseram, ah, quem entrou em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro do governo Bolsonaro do ano passado vai ser cortado. Quem mora só vai ser cortado. Outra mentira. O próprio governo já desmentiu. Quem mora só segue no programa, continua. Se seguir as regras, segue. Agora quem não seguir as regras será cortado. E serve para quem mora só. E serve para famílias maiores de dois membros, três membros, quatro membros. Aprova aí que vai ser cortado. Tem gente que vai ser cortado porque conseguiu emprego, porque a renda subiu. Agora estão com essa mentira. Ah, não vai ter mais fiscalização. Vão prorrogar para outro mês. Você entendeu aí as duas situações, né? São duas situações. Então pessoas que receberam antes. Pessoas que foram notificadas no pente fino de novembro, dezembro e agora janeiro. Já estão sendo cortadas e comunicadas para atualizar. Essa desse mês de fevereiro, o governo já está vendo que não vai dar tempo. E talvez esses cortes, o melhor, essa prorrogação de uma análise de fevereiro possa ser para o mês de março. O que eu espero que o governo não faça é atrasar os pagamentos de março dos R$ 150,00, porque já tem data. O governo vai começar a pagar os R$ 150,00 por crianças de até 6 anos no dia 20 de março. E a gente torce que não haja atraso. Se eles vão prorrogar fevereiro, porque o tempo... Eu já tenho dito isso. Gente, 28 dias. Para você fazer uma análise de mais de 21 milhões de pessoas. O governo diz que tem 10 milhões de pessoas prováveis suspeitas de irregularidades. É pouco tempo, 28 dias, para você atualizar, ser convocado para ir no CRAS, sistema atualizar, eles analisarem caso a caso, procurar irregular. É pouco tempo. Por isso que eu já vinha falando que pode ser prorrogado e está aí. Tudo indica que mês de fevereiro, além de fevereiro, março também vão passar por um processo. E eles querem evitar o quê? Injustiças. É isso que a gente vem torcendo, que não aconteça. Cortar uma pessoa injusta, de forma injusta. Por exemplo, você segue todas as regras. Aí chega para receber o pagamento, tem o benefício suspenso cortado. Como assim? Aí você fica sem receber, por exemplo, março. Aí faz a atualização e volta a receber em abril. E quem vai pagar as suas contas em março? Como é que você vai fazer? Vai comprar comida para a sua casa? Então o governo quer evitar esse tipo de erro. Está culpando quem? O governo anterior, do ex-presidente Bolsonaro. Ok? Certo? Beleza? Então, resumo de história. Chegou alguma mensagem para você? Atualize. Não vá nessa onda de Ah, não vou mais não, mas fulano disse que não precisa. Não vá nessa onda. Estou trazendo a informação para você, tá? Houve alteração? Vá no CRAS. Chegar a mensagem? Vá no CRAS. Não fique na onda. Ah, eu vou depois porque parece que foi cancelado, foi adiado. Eu expliquei para você aqui. São essas duas situações. Ok? Você que está perguntando do empréstimo. Gente, quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil continua o desconto dos 40%. A esperança agora é o Desenrola Brasil. Quando o presidente Lula lançar o Desenrola Brasil, aí a gente pode ter redução dos valores de quem fez o empréstimo. O que saiu nessa quinta-feira de nove de fevereiro, falando dos empréstimos, é que os novos beneficiários do Bolsa Família que querem fazer empréstimo vão ter um desconto menor, 5%. Só que o valor caiu R$ 200,00 em média. Vai depender se for de R$ 400,00 ou de R$ 800,00 o benefício do Bolsa Família. Se o governo achar que é, vamos descontar 5% dos R$ 600,00, 5% dá R$ 30,00. Então, o governo só vai poder descontar R$ 30,00. Se você recebe R$ 600,00, então o descontado fica com R$ 570,00. E o empréstimo que você fizer é para ser pago em seis meses. E o valor do seu empréstimo é até R$ 200,00, que é muito pouco. Tem gente aí dizendo, mas quando terminar os R$ 200,00 em seis meses, eu posso fazer outro? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Mas é tão pouquinho, né, Alex? Mas é tão pouquinho, R$ 200,00, tem gente que precisa, né? Um extra aí. Ok, pessoal? Agora, quem fez o empréstimo e está pagando R$ 160,00, aí é que a gente tem que lutar para que haja uma redução no valor do desconto. Por isso que a gente está esperando agora o Desenrola Brasil, que vai ajudar as pessoas que estão com o Unisurjo no SPC, que recebe até três salários mínimos. Eu espero que quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil também possa entrar aí, possa ser contemplado com o Desenrola Brasil. Ok? Bora aguardar. Beleza? 10ª do Bolsa Família em Pernambuco, eu já falei. Nada confirmado. Os R$ 300,00 das mães de Pernambuco, nada confirmado quando vai ser pago. Estamos lutando pelo 10ª do Bolsa Família Nacional, da cota dupla dos R$ 1.200,00 das mães-chefes. Auxílio Sacolão, Vale Gás para Todo Mundo, o hashtag Vale Gás para Todos, Vale Gás para Todos. Tem aí o Bolsa Internet, Bolsa V, tem um montão de projetos que a Câmara deve colocar em pauta. E a gente está aqui para cobrar. Ok? Está certo agora, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, como o vídeo vai ficar gravado, você volta a partezinha que você não entendeu. Beleza? Muito bem, o nosso canal é aqui para trazer a verdade para você. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Linha do Tempo no Facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá do blog Alex Silva. Quer estar na minha lista? Vai lá. Forte abraço, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.